E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É porque eu disse que os irmão que ganhou com você também tem peso na bagagem. Você tá na viagem, você se acha um relógio suíço, mas não funciona sem engrenagem. Na sagacidade eu tô na minha cidade, você sabe esse é seu fim. Eu sou verdadeiro e eu não sou traiçoeiro, o ponteiro da vitória tá apontando pra mim. Tá apontando pra ti, até agora isso daí eu não vi. A batalha pra você vai virar um açoite, o ponteiro era meio-dia, agora já é meia-noite. Já é meia-noite, passou o seu buzão, o espresso da meia-noite, café no meu coração. Peço sua atenção, pois é minha pretensão, você não viu e nem sentiu, eu escapei da sua visão. Você escapei da minha visão? Acho que não, enxergo a cada um canto, isso não quer percepção. Passou o meu buzão, deixei de ir pra lá, tenho perda pra andar e muito pneu pra quem vai. 3, 2, 1, viva! Eu só também sou poeta, tô fazendo uma letra, sou amigo do piloto, ele deixa eu pular a roleta. E não, toda vez que eu pego num é que chove, é um pneu em cima do outro, eu boto fogo no x no outro. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada, deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSul HD, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tudo que você fala vira graça, eu já vejo sua torcida arregaça e da hora mano, esse é seu progresso. Mas não adianta, você fica só carcaça, você fica até sem graça, acopliu, foi o verso. Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta, você me ganha com o verso que é meu. Aí que eu me pergunto, meu parceiro, como eu perco pra essa anta? Puta que pariu, como perdeu? Mas você perdeu, meu mano, você falou um monte de coisa, mas você tá fanguando, porque deixei eu te dizer, vai se cuidei. Você não perdeu pra mim, como eu copiei seu flow, você perdeu pra você, mas... Mas você perdeu, pega sua visão, que você foi amassado, virou no meu colso, você fica pecado, troca o flow, mas eu faço uma rima melhor, eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano, a conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor, eu tô ligado que cê é fraco, é o mesmo que sou meu adversário. Dentro do espelho que eu encaro, o único humano que já me deita na palavra, porque você é fraco e você trava, mano, eu te deito na rima e na pancada. Se o seu espelho que é seu maior adversário, você tá fudido pra caralho, porque vai ter de comprar outra, porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho de fazer aquela música maneira. Acabei contigo aqui uma grande brincadeira, olha só, você falou que eu copio o flow, que eu copio a rima, não, eu copio o flow, rima eu faço uma melhor. Não, você não pensa melhor, parceiro, e eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu tô já vindo à trincheira, eu não mosquei com você o meu espelho LED plástico. Por isso ele não quebra, porque se fosse de vidro eu tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho e quando cê chegasse de novo ele ia quebrar. Olha esse cara, porra, com essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, com esse seu espelho LED, bico, falar pra mim como é que você vê seu reflexo. Vai deixar, vai deixar, espelho, porra, caralho, como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro, senão cê não vê seu reflexo, burro pra caralho, caralho, tá fudido. Você que já tá fudido, você não é burro meu parceiro, cê é astuto. Eu que fico aqui compreendido, como que cê fez um filho, essa porra nasceu no susto. E com todo respeito, sem maldade, vai aí, ó, 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 ó. E no máximo respeito, eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Se eu estou seu filho, eu respondi com o trocadilho, o menino é bonito, nasceu igualzinha cunhada. O primeiro filho, porra, graças a Deus que nasceu bonitão. Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas cê viu, caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha irmã é brava. O primeiro filho nasceu no ódio e o segundo filho nasceu na raiva. Você tá ligado, eu respeito você, Johnny, sei que cê tem capacidade. Mas se for pra mostrar, eu vou mostrar o dobro da minha habilidade. Você veio rima contra mim, só que cê esqueceu de botar o capacete. Falou, é meu amigo, não vai atirar. E acabou vindo sem colete. Mas vai vir que você é um amigo falso. Quer ter drible, mas cê não é o Ronaldo. Deixa eu te falar, tranquilão, quer ser o Ronaldo, não corre, cê não vai sair do chão. Tá suave, meu parceiro, com certeza cê sabe que o Prado é tipo o Antônimo. Eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado, me identifico na parte do fenômeno. Tá suave, meu parceiro, que a rima eu faço aqui na bala. Talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo, eu quebrar o joelho na sua cara. Mas você vai vendo que aqui cê não acelera. Então eu sou o Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela. Tá ligado aqui no improvisado, pode ser canela, pode ser joelho. O final vai ser o seu nariz quebrado. Cê tá ligado, não tem esperança. Você é o Silva, cê se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar e não é na porrada, vou te quebrar na rima. Cê é o Anderson Silva e eu sou a Desana, eu esquivo e te chamo pra cima. Ah, caralho, gordão, então vai treinando essa esquiva aqui. Essa esquiva foi meio lentão. Mas vai vendo como é que no freestyle, agora você não treme. Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo, mas eu conheço a Mary Jane. Tá suave, você conhece a Mary Jane, só que você tá contra as paredes. De tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do duende verde. É uma disciplina, o braço vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o doutor Ock Topos, não tem oito braço, não tem oito rima. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado, cê tem outro braço, mas só que dá os oito braço enrolado. Ai, choraram os dois. É, 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 é cara do duende verde não, meu mano. Você é o idiota, eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom. E tá geral o Venom se tomando a derrota. Dois, um, viva! É o crime dela crime. Mas sua rima é muito falsa. Toda vez o prato paga de crime. Se pega numa arma, ele mija na própria calça. Paga muito de crime, pelo amor! Eu nem vou falar quem sou a maior inspiração. Para pra concorrer. Toda vez cê prova que cê é do condomínio, tá ligado o que tomar no peito. Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. Vai nessa hora aí, cê tá achando que é da hora. Tá ligado que eu venho com dois pés no peito. Não tem essa dia, o criminoso é o crime. Se cê nasceu na favela, pra Filipina tá do jeito. Ah, porra nenhuma! Cê fala de respeito e nessa eu prossigo. Da hora cê fala de respeito quando convém. Quando eles vacilaram, cê não teve respeito comigo. Aê, cê paga de disciplina não é porra nenhuma. Isso aqui é batalha de rima. Eu só mando o verso, meu mano, eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos? Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando que os cara não falou, isso não é o trabalho dele, seu chorão. Para de ser frustrado, cê que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que cês tão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso, cê tá ligado, meu mano? Eu que eu faço o verso e vou além. Cê paga de pá, é o debochadão. Mas cê só conta o verso pra ti, quando convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder, ouvir no canto te reclamar. Tá suave, irmão. Todo mundo é MC igual a você, a gente erra e nós também sonha. Mas cê podia ter errado e ficado quieto, tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, cê não elabora. Eu não tô explicando o meu erro, tô causando o seu enterro, tô fazendo a minha função de MC, rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, cê tem que atacar, mas cê tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que cê tá fazendo, cê tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem, eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. Geral, caralho! É zoado, trapstar? Sabe falar sobre remédio, cê toma um lean. Parceiro, sem maldade, você pode assim, até tentar, eu tenho uma farmácia, quero ver, vem contra mim. Porque a farmácia é de rima, sem maldade. Sou do Tarja Preta, com a menor de idade, às vezes é treta. Falo sobre rap que agrega, se você não aguenta, mano, esqueça. É, mas o seu vocabulário tá parecendo até uma drogaria, porque só vem, mano, as drogas dessa rima. Você tá tentando fazer rima, falando que eu sou trapstar, não tô entendendo o seu clima. Conheço sobre o rap nacional, por isso que eu tô falando sobre tudo que dá na minha telha. Você falou que é gog, mas tá mais para Van Gogh, tipo o alto do crioulo, eu dou um nó na sua orelha. Não precisa, meu parceiro, não venha pesar na minha. Sua rima é tão fraquinha, tão zoada e tão lascada, que minha orelha dá um nó sozinha. Você tá ligado que o bagulho é muito louco, irmão? Então tranquilo, você sabe qual que é o coço. Porque na quebrada, se você confundir focinho de porco com tomada, perde o pescoço. Perde o pescoço, mas eu não perco o meu. Tá intacto aqui, colado com a cabeça. Então o que você tem pra dizer? Achou que ia ganhar do Apollo? Meu mano, eu só respondo e esqueça. Você tá falando muita merda, Por isso que agora, meu mano, a sua púpila dilata. Você falou até sobre nó, o seu nó vai ser na garganta, vai ficar até parecendo gravata. Vai ficar bonito, elegante, vou pro baile, olha eu lá bailando. Por enquanto eu vou montando o que é freestyle, descola o seu pensamento do seu crânio. Péssimo respeito, essa é da hora. Trocação sincera, sei que cê é bom, mas parceiro, vai guardando. Treinta, treina, cinquenta edição e vem bater aqui com o magrão. Vem aqui bater com o magrão, eu posso até treinar a cinquenta edição. Isso não importa porque tá dentro do meu sangue, tá no meu DNA. Eu nasci mesmo pra ser campeão. Então não me importa, meu mano, você já sabe. Porque você tá só se garantindo com a vitória. Enquanto você ganha uma, eu continuo correndo. Porque uma derrota não apaga a minha trajetória. Nunca vai apagar a trajetória de quem é lutador. Então tá ligado, meu parceiro, ganhar ou não ganhar. Isso é do jogo, eu sou é lutador. Cê nasceu pra ser um vencedor, da hora de verdade que cê nasceu pra vencer. Mas mano, aonde você nasce pra botar sua cara, eu venho nessa luta e eu só vim pra te bater. Cê não vem pra ser, manda rima de suporte, por isso que eu falo que ele hesita, mas tá osso. Ele rimou lutador, pulutador, aprendeu com a abigou, com o pescoço, com o pescoço. Depois você fala que você é o real freestyle. Ele é o magrão, enrola com uma pá de rima e fala, caralho, isso é punchline. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo, o que está achando das batalhas. Come-me se você mais gosta aqui da cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos, de coração, rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.